Eu já andei a pé, hoje eu não ando mais Chegando aos cinquenta, vou ostentando demais Comprei um automóvel, não buscam véia gás Quando eu dou um rolê, a mulherada corre atrás Ter dinheiro é bom, mas só presta pra gastar Todo dia amanhece uma mulher na minha cama O que era pra ser pão, ficou difícil pra mim Vou chamando o reforço, vou tomando o azulinho Meu fuscão é cromado, eu só uso rodão Mulher de gandaia, é a pura ostentação Chegando aos cinquenta, eu já sei qual é meu fim Elas arrancam meu dinheiro e vão quebrando o véio Nadei, nadei e me acabei na praia Cansei, cansei de ficar escutando vaia Nadei, nadei e me acabei na praia E ouço o povo dizer Esse velho com novinha Só vai, leva, chifre e gaiá Ter dinheiro é bom, mas só presta pra gastar Todo dia amanhece uma mulher na minha cama O que era pra ser pão, ficou difícil pra mim Vou chamando o reforço, vou tomando o azulinho Meu fuscão é cromado, eu só uso rodão Mulher de gandaia, é a pura ostentação Chegando aos cinquenta, eu já sei qual é meu fim Elas arrancam meu dinheiro e vão quebrando o véio Nadei, nadei e me acabei na praia Cansei, cansei de ficar escutando vaia Nadei, nadei e me acabei na praia E ouço o povo dizer Esse velho com novinha Só vai, leva, chifre e gaiá Nadei, nadei e me acabei na praia Cansei, cansei de ficar escutando vaia Nadei, nadei e me acabei na praia E ouço o povo dizer Esse velho com novinha Só vai, leva, chifre e gaiá Nadei, nadei e me acabei na praia Nadei, nadei e me acabei na praia Nadei, nadei e me acabei na praia Nadei e me acabei na praia Nadei e me acabei na praia